Atenção jovem, você que já tem 18 anos e carteira de trabalho, aliste-se na equipe The Harder Show. Você vai poder curtir bons Harders, ficar só nos computadores, escrever notícias, torar no overclocking, fritar nos games, fritar no RGB, falar com o mago, zoar no Discord, falar com o mago de novo, concorrer a prêmio, mas não tem prêmio, usar o Facebook, ficar só de cueca em casa, curtir memes, espalhar o evangelho do Harder, tudo isso e muito mais na equipe The Harder Show. The Harder Show mais do que uma equipe, uma família dos computadores. Mande você também em seu e-mail com os dados que estão aqui no campo de inscrição. Mas atenção que é só até o dia 13 de julho e somente uma pessoa será aprendiz do mago. Valeu, é nóis!